Então eu dou graças a Deus, dou graças a minha irresponsabilidade, que eu estava exposto ao risco. Só que liberdade é risco. Segurança é prisão. Não é à toa que segurança máxima é o nome da pior cadeia que existe. Se você quer segurança social, plano de saúde, casa boa, escola particular para os seus filhos, você vai ter que aceitar correntes, velho. Você vai ter que viver prisioneiro. Aí vem as regalias, aí a sociedade te considera. Agora, se você se recusa a colaborar, é pau, é peia, é chicote. E é natural que seja assim. Para mim está barato. Eu odiaria ser um privilegiado se eu tivesse perdido a minha vida indo para um trabalho que eu detesto, convivendo com pessoas que eu não me identifico. Eu gosto de estar solto, preciso estar solto. Acho que todo mundo precisaria estar solto. Mas o medo é implantado pela cultura social, pela mídia, pela escola. O modelo de ensino que ninguém questiona, ele não é humanista, ele é empresarista. Ele prepara competidores para o mercado de trabalho e não seres humanos para integrar uma sociedade harmônica. Aliás, qual é a escola que fala em harmonia social? Não tem. Você tem que vencer na vida. É o inferno, velho. Quando eu percebi que uma vitória gera várias derrotas, eu falei, a alegria da vitória não vale a pena. Eu não quero que minha alegria seja calcada em tristezas alheias. Então eu parei, não quero competir, eu quero viver. E é isso que eu estou fazendo. Não estou querendo vencer. No final, você morre, velho. Vencendo ou perdendo, você morre. E quando você morre, você olha para trás. Na hora que você vai morrer, você olha para a sua vida. A maioria das pessoas vê um vazio. Todos os valores perderam o sentido, porque eram todos formais. Eram todos superficiais. O conteúdo ficou esquecido em segundo plano. No adestramento social, a gente é convencido que o sentimento é uma fraqueza, uma fragilidade. Esconde o sentimento. Isso é bem... Tem seu motivo, né? O sentimento não é tão adestrável quanto a razão. Então você desvaloriza o sentimento e prioriza a razão. O que eu fiz foi inverter isso aos 19 anos. Quem vai me comandar é o sentimento. A razão vai assessorar o sentimento para colocar em prática o que o sentimento decidiu. Mas eu vou fazer o que eu sinto. Porque a razão foi condicionada. A razão pode ser aprisionada. E ela é aprisionada. Desde que a criança entra na escola, que ela tem que dividir. A hora de estudar, seriedade. Brincadeira na hora do recreio. Que é um punhadinho de tempo. A maior parte do tempo você tem que estar no sacrifício. Então você já vai sendo adestrado. E entra no ensino médio. E entra na universidade. Aí já tem os patamares. Na academia não devia ter nem o nome de curso superior. Devia ser curso de responsabilidade social. Devia ter um pórtico dizendo... Você está entrando em uma escola de ensino superior que é vedado aos seus irmãos que têm direito. Portanto, você está adquirindo uma responsabilidade social muito grande. E a sua função é levar esse conhecimento para quem tem o direito e não tem acesso. Até aqui. Até lá.